O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O mundo é o mesmo tipo de problema. Esperando que ele caia o cuchinho. Mas ele não caia o cuchinho. Esperando que ele não caia o cuchinho. No vídeo, você pode ver ele dizendo... Ele não caia o cuchinho. Ele não caia o cuchinho. Ele não caia o cego. Ele não caia o cuchinho. Ele está no mesmo posição. Cuchinho. Ele está no mesmo posição que o cuchinho. Ele está no mesmo posição, mas o cuchinho. Ok? Vale? Então.